A duplicação da BR-101 Sul, no quilômetro 360, que corta o município de Sangão, mudou a dinâmica do trânsito na região. A construção do viaduto que dá acesso a Sangão, Morro da Fumaça e Criciúma, resolveu problemas com escoamento de cargas e diminuiu os acidentes. Não, realmente, né, essa duplicação da BR-101 e o Sangão teve a felicidade de ganhar esse viaduto aqui que foi, né, embelezou a nossa cidade e evitou muitos acidentes e já evitou de morrer muitos amigos nossos, né, até por sinal, tem aquela marginal ali que não precisa nem a gente pegar a BR-101 para nós ficar aqui interligando com o distrito Morro Grande, que ali é um muito fluxo de caminhão para escoar a nossa produção. Para melhorar ainda mais as estradas do município e trazer investimentos, o prefeito Antônio Mauro esteve em Brasília no encontro dos prefeitos e voltou satisfeito com os recursos que conseguiu para a Sangão. Fomos lá em busca de recursos, né, e o Pisolate conseguiu umas emendas para pavimentação, né, graças a Deus deu certo a nossa ida, não voltamos de mão vazia. O módulo esportivo, nós estivemos batalhando para conseguir, porque é o único município da região aqui que não tem campo de futebol municipal, entendeu? Junto com pista de atletismo e um ginásio de esporte junto também e nós estivemos batalhando para conseguir esse módulo esportivo para o município de Sangão.